Depois de um ano de investigação, busca de pista e propaganda do jornal da Globo e de outras empresas da mídia golpista de que Lula era dono do Triplex, ficou provado pelas investigações da Polícia Federal de que o Triplex não é de Lula. Enquanto isso, nós estamos esperando as investigações sobre o fato de haver uma delação premiada que Michel Temer teria recebido 10 milhões, articulado isso dentro do Palácio do Jaburu, que Zé Serra teria recebido 23 milhões e as seis delações premiadas contra Aécio Neves. Enquanto isso, Rodrigo Maia e o governo Michel Temer não botam para votar a cassação de Eduardo Cunha, já aprovada no Conselho de Ética. Nós vamos continuar a combater a corrupção e vamos continuar a combater a tentativa de atacar as conquistas sociais, atacando Lula, Dilma e o PT.